Eu estou em amarelo com o coco, o coco, o coco. Eu estou em amarelo com o coco. Quando quiseres ir embora, vais. Estou em amarelo. Eu estou em amarelo com o coco. Eu estouly amarelo coges. Sai daqui! Já me faltava esta! Vai me in love with a coco! Preciso de dormir! Não? Já consegui despistar uma vez! Eu vou conseguir despistar novamente! 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 Portas de irem embora! Com licença, deixas-me! Eu vou conseguir despistar novamente! 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 Vai! Dorme! 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 Ok! Bem melhor! Consegui sobreviver! Quem é um lugar perfeito para isto? Sou eu! Nem de nada! Acho que meia perninha de rã! Para o pequeno almoço! Ok! Sobrevivi! Porra! Sai de uma situação e põe-me logo noutra! Assim fica complicado! Assim fica complicado! A cara é fora da lolo! Não? Ah pois! Não precisava ter feito porque já tinha ali! Mas fica já! Fica já feito! 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 Eu não sei o que é que eu faço com as asas de morcegos! Mas deve dar para fazer qualquer coisa de jeito! Em termos de receitas! Para lá! Para lá! Para lá! Ok, vou minar mais uma beca. Vou fazer as pás e vou começar a fazer uma farm de frutos e outras coisas não muito longe daqui, é o melhor que eu tenho que fazer, acho eu, tenho 27 pedras, já posso fazer o caldeirão de alquimia, já tenho ouro suficientes, pedras suficientes, madeira suficiente, mas não tenho comida suficiente, por isso não sei se, como é que eu hei de fazer, deixem-me ver se isso é nenhum pedaço de comida. Assim fica complicado, sem comida, sem nada. Vamos lá, vamos lá. Acho que fiz mal em si daquela zona. Olha se me alarga um coco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E... 4 1... 2... 3... 3... Não sei se chega 1... 2... Não, não chega. Balas! Tem que encontrar a comida o mais rapidamente possível. Fiquei um bocadinho a descansar E a secarte-se Comida! Misturou-me Comida! Vou começar a comer flores Acho que isso se alimenta-me, não? Não Hum Então o que é que eu posso fazer mais? Espera! Lá em baixo Lá em baixo haver um frigorífico Havia umas farms E havia mais uma coisa ou outra que eu podia sacar Tchau! Ok! Tchau! 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 Há uma forma de eu levar aquilo para cima Há uma forma de eu levar aquilo Que isso? Há uma forma de eu levar aquilo